Voltamos a falar sobre as casas de aposta, hoje teve reunião do presidente Lula, tem reunião com o presidente Lula com integrantes do governo para abordarem justamente a regulamentação dos sites de aposta, quem está acompanhando toda essa discussão é o Rafael Procópio e tem atualização para o ouvinte da Band News. Oi Rafael. Oi Débora, boa tarde a você e a todos que estão com a gente. Pois é, o presidente Lula está reunido neste momento aqui no Palácio do Planalto com integrantes do governo para discutir a regulamentação dos sites de aposta ou como a gente costuma chamar as bets. Estão presentes aí nessa reunião o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias e diversos outros membros do Poder Executivo. O objetivo dessa reunião é justamente discutir as próximas ações do governo sobre esse tema. No começo dessa reunião de hoje, falaram tanto o presidente Lula quanto o ministro Haddad. No pequeno tristinho que a gente teve acesso, pelo menos até esse momento, lembrando que é uma reunião fechada, mas sempre ali no comecinho tem um período que é aberto à imprensa, especialmente aos profissionais de imagem. Os dois criticaram a demora para a regulamentação do tema, já que a permissão para as casas de apostas operarem aqui no nosso país foi dada ainda no governo de Michel Temer e existia uma obrigatoriedade de impor regras dentro de um prazo de até quatro anos que acabou terminando no governo de Jair Bolsonaro. O presidente Lula afirmou que é possível tratar da questão como um problema de dependência de parte da população brasileira e a gente vai ouvir esse trechinho agora. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência, ou seja, as pessoas são dependentes, as pessoas estão viciadas e nós estamos resolvendo fazer uma reunião e que está presente o nosso ministro da Fazenda que tem tentado cuidar disso desde que nós tomamos posse já no primeiro semestre de 2003 porque a regulamentação dos jogos foi feita pelo governo Temer, depois passou pelo governo Bolsonaro que não fez absolutamente nada e quando nós entramos já no primeiro semestre a gente começou a fazer uma avaliação do setor pelo Ministério da Fazenda, depois aí de julho de 2023 nós fizemos já a primeira medida provisória. Pois é, Débora, o assunto ganhou mais espaço aí no Poder Executivo após divulgação por parte do Banco Central de que três bilhões de reais foram gastos por beneficiários do Bolsa Família em casos de apostas somente no mês de agosto agora. Nessa semana o Ministério da Fazenda já atualizou o número de empresas que podem oferecer esse serviço das BETs no nosso país. As empresas passaram por um pente fino do Ministério depois de um período de registro que terminou na segunda-feira dessa semana. A lista passou por atualizações tanto na terça quanto na quarta-feira e agora 93 empresas que compreendem 205 casos de apostas estão liberadas para funcionar neste ano de 2024 porque a partir do ano que vem uma nova portaria do Ministério da Fazenda vai deixar as regras mais rígidas como, por exemplo, deixar mais difícil o uso do cartão de crédito em diferentes modalidades e também impedir que os benefícios do Bolsa Família sejam usados para apostas. Agora a gente fica aqui no Palácio do Planalto esperando o final dessa reunião até porque existe nesse momento o detalhamento das próximas ações, os próximos passos que serão tomados pelo governo federal para dar uma mexida em toda essa regulamentação das casas de apostas. Expectativa aqui de fala depois dessa reunião que deve terminar para depois das cinco horas da tarde.